Fala gente linda bem, arrumada e cheirosa, tudo bem com vocês? Paula Maciel aqui E no vídeo de hoje vamos falar de homem cheiroso Ai que delícia! Então você homem que tá na dúvida, não sabe quais os perfumes que deixam nós, mulheres, com as pernas bambas Eu vim trazer a luz para esses homens que estão perdidos, eu vou falar aqui dicas Vou te dar aqui, vou te contar uns segredos aqui pra você deixar, pra você fazer bonito na hora da conquista com a mulherada Gente, ai este canal é demais, então meninos venham comigo, bora conferir? Mas antes de eu começar as dicas, preciso que você largue o dedo nesse like aí, compartilhe muito esse vídeo Seu like é muito importante pro canal crescer, não se esqueça disso, tá? O seu like tem mais impacto no meu canal do que quando você tá usando o perfume certo na hora certa, na hora de conquistar a gata E se você acabou de chegar e é novo por aqui, ó, o botãozinho tá aqui, ó, de inscreva-se O Baby Oda aqui vai forçar você a se inscrever no meu canal, vai bebê, ajuda a mamãe Faz esse povo se inscrever no meu canal, gente Aqui é o melhor canal de moda e perfume Nossa, convencida, né? Do Yutoba Então vamos lá, se inscreve, bora pra esse vídeo logo, que eu tô curiosa, logo pra saber Bem, meus amores perfumados, papel e caneta na mão, porque o que eu vou falar aqui é de extrema importância Mas antes, eu quero abrir um parênteses Menino, perfume é bom? Perfume é bom Mas, não vai achar porque tá usando um perfume maravilhoso Tem que ter uma boa conversa, gente, pelo amor de Deus Não vai fazer algo do tipo como E aí, gata Vamos ali que eu quero te escangalhar Gata, me chama de fritura, que eu só tenho óleos para você E gata, vai pegar o ônibus? Porque tu tá no pôrmato só Gata, me chama de dieta E me come de três em três horas Nossa, essa foi horrível Ah, não vou botar não, acho que eu vou cortar Meninos, dói no útero escutar essas coisas Dá licença Bem, passo um já falado É a conversa, é essencial Passo dois é o perfume Vamos começar como um perfumaço Que já tem vídeo dele aqui no canal, tá? Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês Que é o Savage da Dior Que quem não conhece ainda tá perdendo Que é um perfumão da p*** Esse daqui que meu marido tem É o Eau de Toilette Que eu acho que é uma versão que dá pra você usar Na escola, pro cinema, pro encontro, pra trabalho No sol, no frio, no quente Olha, é uma versão maravilhosa Na minha opinião, é a melhor versão que tem É o Eau de Toilette Porque tem outras Vem nesse frasquinho de 100ml Que quem não conhece ainda tá perdendo É um degradê do preto Pro azul clarinho Tem vídeo dele aqui, ó Completinho Mostrando tudo Notas, tudo Falando tudinho dele Se você não viu ainda Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá? Aí vocês falam Ai, Paula, mas eu não tenho dinheiro pra comprar Eu não tenho dinheiro pra comprar Não, minha desculpa Porque tem contratipos dele, tá? Tem flores semelhantes Inclusive eu tô devendo e vou fazer Acho que semana que vem Que um inscrito já pediu aqui no canal Pra eu fazer E eu já comprei Já chegou E vou fazer do contratipo do Savage Vou falar se é bom Se não é Vou mandar real Se for ruim Eu vou falar que é ruim Não quero nem saber, tá? Então esse daqui, gente É um perfumão Vai acertar Gente, é difícil Eu não conheço ninguém Que não gosta do Savage Da Dior Se você é um Se pronuncia aqui no canal, tá? Me fale o porquê Tô curiosa pra saber o porquê Você não gosta desse perfume aqui Porque é maravilhoso Sim Próximo perfume É da linha do Boticário É o Zahad Santal Que vem nessa caixinha aqui Nesse frasquinho lindo Vou mostrar aqui a caixinha pra vocês Tô devendo vídeo dessa linha aqui Eu já comprei a linha toda Mas não fiz o vídeo ainda Vem nesse bercinho aqui, ó Que vem o mapa Tem todo um porquê Que eu vou explicar tudinho No vídeo lá pra vocês, tá? Tem um bercinho bastante resistente, tá? É um amadeirado Ele foi lançado em 2021 E vem nesse frasquinho aqui Pesadinho, tá? Gente, é um perfume pra macho Sabe o perfume pra macho? Fume de macho Mas não só um macho É um macho rico É esse daqui, gente Um perfumão de homem rico, gente Maravilhoso Vai fazer sucesso na balada Com certeza, tá? Ai, tô devendo o vídeo dele Eu vou fazer, gente Prometo, juro, tá? Olha só que frasco bonito Gente, é bastante pesado, tá? E vem nessa caixinha aqui Aí você fala Ai, Paula Eu só uso perfume importado Gente, para com isso Por favor, para com isso Que tem muito perfume nacional Que dá banho importado? Bem, loja do Boticário É mais fácil você passar lá Experimentar o perfume Chega lá na loja A vendedora vai querer Que você leve Você fala Você olha a Paula do YouTube Falou pra eu não comprar agora É pra eu borrifar na pele Não na fita olfativa E eu vou embora pra casa Aí eu vou analisar Como é que vai se comportar E se eu gostar Amanhã eu volto E compro com você É, é assim que se compra perfume Próximo perfume Pra fazer bonito Pra mulherada É o 2&2 Vip Black De Carolina Herrera Gente, isso aqui É o rei da pegação Isso daqui é um perfume matador Tá? Você vai passar o perfume Vai dançar pra gata? E depois, meu amigo E aí eu vou pra galera Esse perfume é pro cara Que tá com maldade no coração Tá? Ele é um fougé aromático Ele foi lançado em 2017 Nesse Total Black Lindo de morrer Tá? Já tem vídeo no canal Tá aqui, ó Perfume matador Vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês conferirem Tudinho que eu falo dele pra vocês E esse aqui é o vidrinho Lindo demais Nesse degradê pro preto Do preto pro transparente A tampa tem imã E gente Cadê o furinho? Tô cega Alguns momentos depois Não sei se eu dou uma pausa Nesse vídeo Meu marido tá vendo o jogo Lá na sala Não sei Vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão Vai com o rabitão no chão Ai, gente Meninos Compre esse perfume Compre esse perfume Pra fazer bonito Pra mulherada Gente Ô perfumão danado De bom Próximo perfume É o Club Six Tradicional De Dona Eudora Esse aqui É o tradicional Tá Vem esse formatinho Aqui de cantil Nesse prata Fosco Lindo de morrer É o âmbar Amadeirado Maravilhoso Gente Esse perfume aqui Me surpreendeu E muito Quando eu cheguei Na loja Pra experimentar Na minha humilde opinião Esse daqui É o perfume masculino Da Eudora Mais cheiroso Que tem Gente Compensa muito Quem tem uma loja Perto da Eudora Pra ir lá Comprovar Gente Se isso aqui Sair de linha Se eu souber Que vai sair de linha Compre uma caixa fechada Do meu marido Aqui a gente Tem vários Eudora Muito perfume Eudora Fiz até Um perfume Aqui Mas a versão Feminina Estou devendo A versão masculina Que eu vou fazer Pra vocês Eu amo A casa Eudora E na parte Dos meninos De vocês Na minha humilde opinião Esse daqui É o melhor perfume Que tem Pode comprar Sem medo Pode comprar Pode comprar Que é um perfumaço E barato Tá Esse valor aqui Gente Pô fala isso Não compensa É um perfumão Fixa bem Projeta bem E tá nesse precinho Fala sério Maravilhoso E sim Vai conquistar a mulherada O próximo perfume É o Ferrari Black É um fougé aromático Lançado em 1999 É antiguinho Mas gente Olha A mulherada Adora este perfume Vou mostrar aqui A caixinha Pra vocês Não é um perfume Tão caro Tá Dos importados Mesmo Eu acho que ele É um dos mais em conta Que tem Tá É cheiroso Muito cheiroso Mas Eu acho O que peca nele É que ele fixa E projeta pouco Meu marido Pelo menos Ele Ele fixa Por umas 3 horas Só depois Tem que passar mais Tá Aí você me fala Ai Paulo Não tenho um dinheiro Pra comprar esse Então não tem um outro Melhor que fixa Ou que não fixa Sim Tem Eu tenho aqui Tem vários Tá gente Mas o que eu tenho Aqui pra mostrar Pra vocês É o Evo Da Nuance Elo Tá Que ele É Ele vai muito Na vibe Do Ferrari Black A única diferença É que ele É assim Ele é menos Adocicado Que o Ferrari Black Tá Mas ele fixa E projeta E projeta muito mais Do que esse daqui É E o valorzinho Dele é esse aqui Ó Compensa bastante Tá E eu tenho também Outra opção Que é o Vodka Brasil Extreme Que é essa caixinha aqui Vem esse perfume Aqui ó A gente tem alguns Aqui Esse Vodka Brasil Que se assemelha Bastante a importado Gente Meu marido tem um É o Vodka Brasil Gente Ele é muito igual Ao Invicto de Paco Rabanne O tradicional Sim A única diferença É que ele fixa mesmo Mas só Gente Eu acho que é 58 reais 50 reais Não sei É só dar uma borrifadinha A mais gente Olha Vê se não compensa Vê se eu não dou Bizzou bom Pra vocês Tá Então Pra você Que não tem dinheiro Pra comprar O Ferrari Black Tem essa opção aqui Ó Que é o Vodka Extreme E tem o Evo Da Casa Nuance Elo Tá Que a única diferença É que ele é menos Adocicado Que o Ferrari Black Mas esse aqui É um perfumão Tá O problema é que Não fixa Não sei O que que fizeram Isso com esse perfume Maravilhoso Gente Ia ser perfeito Se ele fixasse E projetasse bem Eu espero ter ajudado vocês Depois volta aqui Nos comentários E me conta Se algum bizu Que eu dei aqui Tá Vocês conseguiram Conquistar aquela gata Quero saber Se eu contribuir Para o amor No mundo Tá bom Já que você curte perfumes Vou deixar mais vídeos aqui Pra vocês se deliciarem E eu aguardo vocês No próximo vídeo Beijo